É uma preocupação enorme aqueles dois que mataram, covardemente, na Amazonas. Logicamente ninguém queria sair. Agora, quantos aparecem por dia em alguns morros do Rio de Janeiro? É. No micro-ondas. Naquele sistema, no micro-ondas e tal. Fora se nunca aparece. Eu já subi morro, já vi micro-ondas. E tem pedacinho de osso no chão, não tá no meio. E não precisa ser nem no morro, na rua, na Barra do Tijuca. Engraçado que aqueles dois morreram logo quando o senhor estava no exterior, né? E aí que eles fizeram aquela campanha lá, morreram alguém. Dois no Amazonas, um era da Inglaterra e o senhor parece estar viajando. No mesmo dia, nós estamos nos Estados Unidos. No mesmo dia, as Forças Armadas, a Marinha estão em campo, o Exército. E uma semana foi tudo desvendado.